Aqui é maneiro É Eu gosto bastante da música que eles tocam aqui Tá, a comida é boa também Oh, a pizza é muito boa When I Wake O que? É o nome da música Oh Jack Hill, 17 de julho de 1938 Bob Ellis na bateria Todas as vezes que eu te vi no cinema Você estava olhando pra baixo Sério? Meu pai fala que eu tenho dificuldade Em fazer contato com as pessoas Meus pais, eles também reclamam Bastante de mim Quando eu era mais nova, minha mãe me disse Que ninguém ia querer ficar comigo por causa do meu queixo Sério? Sério Ela dizia que era uma maldição do meu pai Parece o queixo do Jay Leno, não? Não, não é Parece sim Não, não parece mesmo Não minta O seu queixo é muito, muito bonito Sua mãe parece louca Bom, o sonho da minha mãe na minha idade era ser atriz Mas e você? Sobre mim? O que você faz? Eu estudo em Fordham O que você estuda? Eu ainda não decidi Mas o que você queria estudar? Não tenho ideia Ainda não sei Então a Fordham é um tipo de escola aleatória? Ah, eu tentei em várias escolas Mas essa acabou me aceitando E por que escolher a Schaefer? É a melhor escola de música no país Bom, Fordham é Fordham Francamente Eu não gosto de ir lá Não? Não Eu acho Que eu não sou muito bem-vinda Pelas pessoas de lá, sabe? Eu sou do Arizona E eu acho que eles Percebem É, eu meio que sinto a mesma coisa Com o pessoal lá da Schaefer É, eu não acho que eles gostam muito de mim Mas eu não Eu não Eu não ligo Eu só acho que as coisas mudam Depois que te conhecem melhor As coisas mudam Ah, eu entendo Eu sei como é Eu só Sinto saudade de casa às vezes Sei lá Eu me irrito quando as pessoas dizem que não sentem Coisa da faculdade Ou talvez seja coisa da minha cabeça Vai saber Eu ainda vou nos cinemas com meu pai Tudo bem? Então perguntando como é Não tem Ah'm não Assim Não tem que 답 Eu aindaenfanto E eu ainda profitava Eu ainda tenho こと